Descobriram um cofre oculto, um cofre não declarado de Carlos Bolsonaro, não declarou para a Justiça Eleitoral que tinha um cofre no Banco do Brasil, não se sabe ainda o que tinha dentro desse cofre, mas ele esqueceu de declarar a Justiça Eleitoral que tinha esse cofre que ele declarou numa ação na Justiça em que ele pede indenização por ter tido prejuízo na Bolsa de Valores e ele está processando a corretora. A história fica ainda mais esquisita quando entra a ex-mulher do Bolsonaro, que era chefe de gabinete do Carlos Bolsonaro, mas o resto dessa história você vai saber logo depois que você se inscrever aí no canal, clicar no sininho para receber as notificações, compartilhar esse vídeo com seus coleguinhas, deixa aí o joinha, entra no nosso Discord, entra no nosso LinkedIn, entra no nosso TikTok, está tudo aí. Então, muito bem, vamos falar sobre o caso. Então, o Carlos Bolsonaro não declarou para a Justiça Eleitoral, todo político quando vai disputar as eleições precisa declarar todos os seus bens à Justiça Eleitoral. Ele não declarou nem as ações que ele tinha na Bolsa de Valores, nem esse cofre que ninguém sabe o que tinha dentro porque ele não declarou a Justiça Eleitoral, o que configura um ilícito, e mais do que isso. Esse cofre ele manteve pelo menos durante os anos de 2006 e 2007, segundo a própria ação em que ele mesmo, na ação em que ele está processando a corretora por prejuízo na Bolsa de Valores, declara ter esse cofre. A mãe dele também tinha um cofre, nesse cofre dá para saber o que tinha porque ela registrou um roubo, registrou um arrombamento ao cofre e que teria R$200 mil em espécie, que também é uma coisa esquisitíssima, ela sendo chefe de gabinete de um vereador recebendo um salário de R$8 a R$10 mil, ter R$200 mil em espécie, mais R$30 mil também em espécie, também em dinheiro vivo, mais R$600 mil em joias. E para fechar com chave de ouro essa história, quando ela deu uma entrevista à época para a revista Veja, ela disse que o principal suspeito do arrombamento do cofre era Jair Bolsonaro, o ex-marido dela. Então, recapitulando a história toda para você entender, o Carlos Bolsonaro tinha um cofre que ele não declarou para a justiça eleitoral, assim, já tem um crime eleitoral aí. Também ações na Bolsa de Valores que ele não declarou para a justiça eleitoral, também outro crime eleitoral aí. A ex-esposa do Bolsonaro estava lá como chefe de gabinete do Carlos Bolsonaro e manteve um cofre com R$200 mil em espécie, não é crime manter R$200 mil em espécie, mas é no mínimo esquisito que ela tenha todo esse patrimônio com salário de assessor, de chefe de gabinete de vereador, R$30 mil também nesse cofre e R$600 mil em joias. O cofre foi arrombado, né, levaram tudo isso embora e ela acusou, na época, o Bolsonaro. Depois, no futuro, ela voltou atrás por alguma razão que não se sabe, mas o embrólio dessa história toda, o resumo dessa história toda é que cada vez mais a polícia chega em escândalo de corrupção de Carlos Bolsonaro, chega em escândalo de corrupção de Jair Bolsonaro. Pra quem não sabe, não é só o Flávio que está sendo investigado, e aliás, em mais de uma investigação sobre desvio de dinheiro público. O Carlos Bolsonaro está sendo investigado também por desviar dinheiro de assessores e também por ter funcionários fantasma, né, incluindo a própria filha do Queiroz, que enquanto dava aulas lá, era personal trainer, estava lotado no gabinete do Carlos Bolsonaro. E tem mais ainda, né, o Eduardo Bolsonaro, né, que hoje é deputado federal, já foi assessor da liderança do PTB, que era o partido do Bolsonaro, quando o chefe, o líder do PTB era o Roberto Jefferson. O Bolsonaro mantinha um cargo aqui em Brasília pro Eduardo Bolsonaro, só que o Eduardo Bolsonaro estava fazendo faculdade lá no Rio de Janeiro, marcando presença na faculdade lá no Rio de Janeiro, então, também era um funcionário fantasma. Ou seja, né, toda a balela, né, todo o mugido ali do gado que vem falar, ah, pelo menos não é corrupto, ah, pelo menos não está envolvido em nada, né, aquela história que ele falava, me chama de corrupto, não sei o quê. Então, corrupto criminoso, chamo mais uma vez, ele, todo o governo dele, governo de corrupto, governo de quadrilheiro, um governo que tem um projeto criminoso de poder, como o PT tinha, com menos sofisticação do PT, mas autoritário da mesma maneira e corrupto da mesma maneira. E, mais uma vez, eu reforço nesse vídeo coisa que eu não me canso de dizer. Jair Bolsonaro nunca vai me processar porque sabe que no tribunal perde, porque já sabe das investigações que estão correndo, sabe o que essas investigações vão descobrir e já sabe qual vai ser o resultado na justiça. Transcrição e Legendas Pedro Negri